Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana de Copa do Brasil, quartas de final. E na quarta-feira, às nove e meia da noite, no Maracanã, lotado, porque todos os ingressos já foram vendidos e 70 mil ingressos que colocaram no Maracanã já foram vendidos, teremos Flamengo e Atlético Paranaense. Primeira partida das quartas de final, de novo, esses dois clubes vêm se enfrentando ao longo desses últimos anos. E é uma coisa, na minha opinião, muito normal, porque são dois clubes que estão sempre chegando. Você ter um confronto com Atlético Mineiro, com Palmeiras, acaba sendo normal, lógico. Não é que a gente fale que tenha alguma armação. Fica meio esquisito essa sequência de confrontos, terceiro ou quarto ano na sequência, mas está ali. No sorteio, apesar de ter tido problema lá, muito mais de comunicação do que no sorteio em si. O sorteio foi ali, estava todo mundo vendo, foi mais de uma posição em relação a mando de campo, que até vai ser consertado, ele tem que ser consertado mesmo, mas esse ano segue o que foi não colocado em papel, mas que foi falado. Até o Flamengo também entendeu, até recorreu, mas depois entendeu que estava combinado, e segue o barco. Então, primeiro jogo no Maracanã, Flamengo e Atlético Paranaense, pelas quais de final da Copa do Brasil. A segunda partida entre esses times será só na metade de agosto, no dia 17, se não estiver enganado, ou 18 de agosto. ou seja, quase que um mês. Então, você falar hoje de classificação, quem você acha que vai se classificar, principalmente em um atlético, em Flamengo, não, é jogar para a galera. É jogar para a galera. Por quê? Daqui a mais ou menos um mês, hoje é dia 25, três semanas, mais ou menos, três, quatro semanas, muita coisa vai acontecer. Vai acontecer pelo menos umas quatro, cinco rodadas do Campeonato Brasileiro. Devemos ter, quer ver? Deixa eu até dar uma olhada aqui, rápido. Devemos ter até... Deixa eu pegar aqui. Olha, no meio diz. O Atlético Paranaense. Tem. Na quarta-feira, o Flamengo. Depois, no domingo, ele pega o São Paulo. Aí, na outra semana, ele joga em casa contra o Estudientes pela Libertadores. Aí, no domingo, ele pega o Atlético Mineiro. Vamos lá, meu amigo, torcedor do Furacão. Pega o Flamengo, fora de casa, na quarta. Aí, pega o São Paulo, em casa. Só que, na quarta-feira, pega o Estudientes pela Libertadores. Só pedreira. Aí, no outro domingo, pega o Atlético Mineiro, fora. Sai pra pegar o Estudientes. Joga pelo Campeonato Brasileiro contra o próprio Flamengo aqui no Rio. E, depois, ele vai pegar o Flamengo pela Copa do Brasil, fora de casa. Ou seja, então, entre o jogo de quarta-feira e a próxima partida do Atlético Paranense contra o Flamengo pela Copa do Brasil, tem cinco jogos. E nenhum jogo fácil. Então, tem São Paulo, Estudientes, Atlético Mineiro, Estudientes e Flamengo. Como é que você pode garantir? Como é que o Furacão vai chegar na segunda partida da Copa do Brasil contra o Flamengo? Tu não tem como garantir. O Atlético Paranense vai ganhar todas as partidas. Você vai ganhar do São Paulo em casa, vai ganhar do Estudientes em casa, depois pega o Atlético Mineiro e ganha do Atlético Mineiro fora de casa. Aí pega o estudiante e ganha do Estudiente fora de casa, se classifica e depois joga contra o Flamengo aqui no Rio pela Copa do Brasileiro, ganha. Se acontecer isso tudo, o Atlético Paranense chega com a moral monstruosa para pegar o Flamengo na segunda partida da Copa do Brasil. Agora, se não acontecer nada disso, o Atlético Paranense provavelmente vai poupar alguns jogadores contra o São Paulo por causa do jogo contra o Estudiente. o São Paulo também deve poupar. Aí tem o jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro, que deve poupar de novo, porque vai viajar para o Estudiente. Ou seja, não tem como você falar do segundo jogo, só dá para falar do primeiro jogo. Aí você vai pegar o Flamengo aqui, você vai pegar o Flamengo entre esses dois jogos, o Flamengo joga contra o Atlético Paranense, nessa quarta-feira em casa. Depois o Flamengo pega em casa o Atlético Goianiense. Aí o Flamengo vai a São Paulo para pegar o Corinthians pela Libertadores. Aí depois o Flamengo joga fora de cara de novo, o Flamengo fica em São Paulo, joga contra o Corinthians pela Libertadores, depois o Flamengo joga contra o São Paulo pela Campeonato Brasileiro. vem para o Rio e joga contra o Corinthians. E depois tem o Atlético Paranense em casa pelo Campeon Brasileiro. Ou seja, o Flamengo exatamente igual ao Atlético Paranense tem um, dois, três, quatro, cinco pedreiras até o segundo jogo. Entre essas pedreiras tem o confronto ainda do Campeonato Brasileiro entre o Flamengo e o Atlético Paranense. O Atlético Paranense enfrenta em São Paulo, o Flamengo também enfrenta em São Paulo. Acho até que o confronto do Atlético Paranense tem um confronto mais difícil do que o do Flamengo. Qual é o confronto? Não é o contra o Corinthians. É que no meio disso tudo o Flamengo tem um Atlético Goianiense em casa. O Atlético Paranense tem um Atlético Mineiro fora. Então, colocando ele na balança, óbvio, o Atlético Mineiro é mais forte que o Atlético Paranense. Mas mesmo assim, tanto o Flamengo quanto o Atlético Paranense tem cinco jogos complicados até se enfrentar na segunda partida. Então, irmão, se você ver, meu amigo torcedor do Flamengo, meu amigo torcedor do Furacão, se você ver alguém falando, fazendo alguma prospecção para o segundo jogo, é causada, está jogando para a galera. Não tem como fazer nada, porque ninguém tem a menor ideia de como o Flamengo vai chegar e como o Atlético Paranense vai chegar para o segundo jogo. O que se pode falar é desse jogo de quarto que está aqui na cara. Que aí a gente consegue falar e é sobre isso que eu vou fazer a minha análise. Dei essa breve explanação porque vai ter muita gente aí já falando que a classificação não dá. A não ser que nesse primeiro jogo saia uma goleada. E quando eu digo goleada não é 3x0 não. Eu digo um negócio de 4. 4x0, 5x0. que aí praticamente define que 3x0 eu ainda acho perigoso neste confronto. Então a gente faz um breve levantamento aí e como eu disse não tem como falar nada sobre o segundo jogo ou sobre classificação. Dá só para falar sobre o primeiro jogo. E vamos falar o que sobre o primeiro jogo? Bom antes de começar a falar quero pedir a você meu amigo torcedor do Flamengo e meu amigo torcedor do Furacão eu peço que você curta compartilhe inscreva-se no canal dê o seu like ative a notificação coloque os comentários entre no nosso WhatsApp que está aqui embaixo na descrição do canal você vai lá dizer o seu nome o time que você torce que eu coloco você no grupo do seu time só para lembrar é para falar de futebol é para falar de política e de religião e se você quiser ajudar o canal crescer você pode ajudar através do Pix que é o nome do nosso WhatsApp você pode ajudar através do Superchat que pode estar vendo lives e você pode ajudar através do clube de membros do canal aqui embaixo de azul e agora você pode ajudar também através do Valeu que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar e através aqui da parceria com a BF7K BF7K é um site de apostas onde você pode apostar em futebol no vencedor gol primeiro tempo gol segundo tempo quantidade de gols tem um leque de opções de você apostar tem vários outros esportes para você apostar além do cassino tá ainda na BF7K o canal exemplo mais grande tem um link exclusivo esse link exclusivo está na descrição desse vídeo e nos comentários fixados você utilizando o nosso link e se registrando no seu primeiro deporte você ganha 100% botou 100 ganha mais 100 botou 200 ganha mais 200 só um detalhe presta atenção qualquer site de apostas qualquer aplicativo de apostas qualquer casa de apostas que te dê bônus tem regras leiam as regras meus amigos leiam as regras para você elaborar uma estratégia melhor para você usufruir do seu bônus beleza? então vamos lá galera o Campeonato Brasileiro Atlético Paranaense e Flamengo vem bem o Atlético Paranaense já vinha mantendo e o Flamengo teve uma grande recuperação o tanto que hoje o Atlético Paranaense é o quinto colocado e o Flamengo é o sexto a diferença de um ponto então o Campeonato Brasileiro estão bem os dois a caça ali o Palmeiras não está oito para uma diferença o outro está nove vamos lá para o Brasileiro quem é que teve uma melhora maior? quem teve uma melhora maior nessas últimas semanas foi o Flamengo então o Flamengo o Atlético Paranaense estava já lá em cima e o Flamengo estava aqui embaixo então o Flamengo pegou uma sequência aí não sei pegou uma sequência favorável não menosprezando nenhum outro time mas não pegou uma sequência de pegar Atlético Paranaense Atlético Mineiro Palmeiras quer dizer até no Campeonato Brasileiro pegou o Atlético Mineiro mas teve aqui essas essas três últimas rodadas aí o Flamengo pegou times que estão numa outra sintonia Havaí Cuiabá Juventude acho que então o Flamengo era superior e o Flamengo se fez superior e ganhou os três jogos fez nove pontos a próxima partida do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro é o Atlético Mineiro que também não vive um grande momento e está na Copa do Brasil e está na Copa do Brasil então dependendo do que aconteça no jogo do Atlético Mineiro ele também vai ter que poupar apesar que o Atlético Mineiro não tem um elenco tão baixo para poupar sim mas o Furacão já vinha mantendo e o Flamengo deu uma subida então o Flamengo deu uma engrenada com o Dorival que está em início de trabalho está em início de trabalho o trabalho do Filipão é bom como o Furacão e o início de trabalho do Dorival do Flamengo também é bom ele mudou a cara do Flamengo o Flamengo não tinha praticamente nada com o Paulo Souza e agora tem teve alguns problemas perdeu alguns jogadores o Flamengo perdeu o Lauígena o Bruno Henrique se machucou o Rodrigo Caio voltou a se machucar o zagueiro Gustavo Henrique agora já foi embora então o Flamengo perdeu ali algumas peças mas também ganhou outras de muito boa qualidade que é o Cebolinha e o Vidal ninguém pode falar porque não são bons jogadores como o Furacão ganhou alguns jogadores o principal deles ali o Fernandinho que joga no meio tem condições o Fernandinho de jogar 90 minutos? não como o Vidal aqui no Flamengo também não tem o Cebolinha tem mas tanto o Vidal quanto o Fernandinho que jogou mais ou menos na mesma faixa de campo e são mais veteranos nenhum dos dois dá pra jogar os 90 minutos talvez os dois sejam armas pro segundo tempo tanto o Fernandinho quanto o Vidal pelo Flamengo mas o Cebolinha pode entrar mas não acredito que o Cebolinha comece jogando acredito que o time do Flamengo comece que vai começar jogando é o que vem já se caracterizando como titular e o Furacão não tem o Vitor Roque porque já jogou a Copa do Brasil não acredito que vai iniciar com o Thiago Heleno que tava muito tempo parado então o Fernandinho e o Thiago Heleno eu acho pode ser o Fernandinho principalmente eu acho que entra no segundo tempo o Thiago Heleno só se acontecer alguma coisa mas não acho que o Thiago Heleno entre acho até que seria um pouco como é que eu vou falar arriscado você votar o Thiago Heleno sem ritmo de jogo tá então na última rodada o Flamengo ganhou o Havaí de virada de 2x1 e o Atleta de Coronel acabou perdendo pro Botafogo de 2x0 aqui no Maracanã tem algum efeito psicológico? não efeito psicológico nenhum esse é o fato que a gente sempre escuta de virar a chave realmente tá acontecendo porque se você pegar Fortaleza é o último colocado no campeonato brasileiro e tá nas quartas de final da Copa do Brasil o Atleta de Guaniense tá lá lá embaixo também lá no rebaixamento e tá nas quartas de final o Atleta de Guaniense tá na sul-americana ou seja o time realmente vira a chave e abandona o campeonato e esquece então não tem nada a ver o que acontece no campeonato brasileiro e nos mata-mata os times estão realmente conseguindo colocar a cabeça em um campeonato isso é complicado porque você acaba dando mais valor a um campeonato que o outro mas no caso do Atleta de Guaniense Flamengo estão os dois na Libertadores na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro estão estão conseguindo levar as três competições vai ficar um pelo caminho a gente só vai saber daqui ao mês então não acredito de mudanças drásticas nem de um lado e nem de outro acredito ali que vá o Atleta de Guaniense Canob por um lado Coet por outro Pablo e Terange ou seja dois jogadores de velocidade pelo lado o Pablo que é um 9 mas ele é mais mas ele é um falso 9 ele é mais um armador com o Terange dois volantes um vai ser o 1 eu não acredito que ele inicie com o Fernandinho pode ser mas deve ser ali ué de repente ali pelas laterais será que ele vai de orelhuela acho que se ele for de orelhuela é um erro orelhuela vai ali pelo lado direito quem vai cair por ali geralmente é o Arrascaeta e tem ali sempre uma ultrapassagem que faz o lateral só que o lateral do Flamengo pode ser o Felipe Luiz então não vai ter aquilo ali então talvez talvez o Orelhuela fique jogando fique até mais fácil porque ele não vai ter o lateral batendo com ele e não tem o Flamengo jogador de velocidade por ali a não ser que o Dorival coloque o Cebolinha eu não acredito que eu não acredito então olhando o sistema defensivo o Pedro Henrique está voltando não acredito que vá com com o Thiago Heleno não acredito acredito que ele vá é com o deixa eu pegar aqui só pra mim ver rapidinho é o Nico Hernandes a zaga é ele pode querer fortalecer ali o meio mas acredito que ele vá sinceramente Diogo Moura e acho que ele vai Diogo Moura mesmo será que ele pode botar ali alguém mais um citadinho por ali mas não acredito que vá sair muito do que a gente vem jogando o time principal do Atlético Paranaense qual é o estilo do Atlético Paranaense para esse jogo contra o Flamengo bom o Atlético Paranaense tem que fazer um jogo para que tenha chance de classificação em casa então é simples é não perder e se perder perder de um resultado que lhe dê chance de vir lá em casa indo por uma premissa muito óbvia e conhecendo o Filipão o Filipão pode tentar iniciar o jogo abafando o Flamengo na saída de bola ali 5 10 minutos tentando abafar o Flamengo para ver se faz um gol na frente para poder recuar e jogar no contra-ataque que é o Filipão ou já começar marcando do meio para trás esperando o Flamengo que sabe que vai tomar pode tomar pressão de cara do Flamengo o Flamengo está marcando dentro do campo do adversário e explorar as velocidades com o Canóbio e o Coelho Flamengo indo de Felipe Luiz e Rodinei o Felipe Luiz vai ficar então quem jogar ali pelo ataque pelo lado direito que é o Canóbio ele vai bater de frente com o Felipe Luiz e o Felipe Luiz não vai subir então vai ter que jogar pelo lado do Coelho aonde provavelmente é o Rodinei e ele sobe ele faz essa tabelinha com o Everton Ribeiro o time do Flamengo não deve ser muito diferente do que a gente está vendo deve vir acredito eu com o Santos o goleiro vai ter aí uma decisão do Santos agora de novo fica agora do lado oposto ele já decidiu muitas vezes contra o Flamengo agora ele está a voa do Flamengo numa casa que ele conhece vai decidir lá que ele conhece bem mas agora é aqui no Maracanã deve ser Rodinei a zaga a zaga deve ter é Davi Luiz Davi Luiz Léo Pereira e Felipe Luiz ou seja é uma zaga que tem boa série de bola tem um lateral com criação e um zagueiro que é o Léo Pereira deve ter provavelmente Thiago Maia e João Gomes Thiago Maia deve ser o titular não deve começar a candidar a mesma coisa situação que eu falo do Fernandinho aí fazendo o losango Thiago Maia João Gomes Everton Ribeiro Arrascaeta Pedro e Davi Luiz não é um time que tem uma velocidade muito grande então talvez os laterais ali do furacão deve ser o Abner Florella deve ser isso ou Kelvin mas os laterais talvez tenham até uma opção uma opção de subida o problema todo que com o Pedro de centroavante ele vai segurar não dá pra você deixar o Pedro meu amigo que eu estou de furacão sozinho hoje o cara está numa fase iluminada e o Gabigol joga nas costas do lateral pelo lado direito ele está jogando pelo lado direito então ele joga nas costas do lateral do lado esquerdo então o lateral do Atlético tem que se preocupar pelo outro lado o lateral do Flamengo não sobe muito ele não está subindo muito mas quem joga por ali é o Arrascaeta aonde o lateral não pode deixar ele flutuar muito porque acaba flutuando muito o Arrascaeta e o Everton Ribeiro então o lateral tem que ficar de antena ligada que por ali pode passar um desses caras pra fazer a jogada isso se não tiver o Cebolinha mas eu acredito que o Cebolinha seja pro segundo tempo então pra início de jogo acho que o Furacão tem até mais velocidade do que o Flamengo Furacão tem mais marcação no meio mas marcação no meio tem dois vai ter dois volantes igual o Flamengo dois volantes a diferença é que o Atlético Paranaense tem um cara de armação que é o Terence e tem o Pablo que é um centroavante mas acaba fazendo armação mas de armação é o Terence e tem dois jogadores de velocidade que compõem muito bem o Flamengo joga com dois jogadores de armação o Everton Ribeiro eu acho que é ele um centroavante mais fixo que não é tão fixo assim porque ele se mexe muito parecido com o Pablo e o Gabigol que flutua entre essas linhas diferentemente do Furacão Canobio e o Coelho não flutuam eles são mais fixos pelos lados quem pode flutuar um pouco é o Pablo só que aí só que aí perde um cara de referência que vai ter que fazer o Facão são dois estilos um pouco diferentes mas que no lado da criação o Flamengo tem mais opções porque jogar com dois homens de criação realmente de criação que estão jogando por dentro tem algumas diferenças sutis ali mas é um jogo muito complicado não acho que teremos pelo menos eu não vejo assim uma supremacia muito grande de um time sobre o outro acho que teremos sim pelos estilos o Flamengo propondo o jogo e querendo o resultado e o Atlético Paranaense talvez marcando em cima no início mas depois segurando e o Furacão tem um outro detalhe virou o primeiro tempo 0x0 quem vai ficar com mais desespero de fazer o gol é o Flamengo o Atlético Paranaense a princípio está tranquilo só para terminar o empate para o Furacão é bom o melhor é uma vitória o empate para o Furacão é bom porém causa também o temor para o jogo de volta porque não tem diferença nenhuma qualquer um que faça um gol mexe com o tabuleiro inteiro mas é um jogo para mim muito tático aonde eu não vou ficar surpreso se esse jogo der empate porque esse primeiro jogo é aquele tipo de jogo que nenhum dos dois quer perder qualquer oportunidade de decidir na segunda partida então acredito que seja um jogo muito mais amarrado principalmente no primeiro tempo um jogo muito mais pegado aonde os dois times terão terão vontade de fazer o gol sim o Flamengo acho que até um pouco mais por característica mas que também não querem tomar então eu acredito que seja um jogo muito cauteloso de ambas as partes muito cauteloso e que o empate para mim na minha opinião como não tem gol fora o empate não é ruim nem com um lado nem com o outro a decisão é um Paraná bom ninguém é imbatível o próprio Flamengo já chegou lá no Paraná perdeu um monte de vezes mas também já ganhou é o Flamengo já perdeu para outros times em casa então tudo muito nivelado esse primeiro jogo para mim tudo muito nivelado os dois times vivendo momentos bons e que eu vou ter que falar o que é acho que a maioria está falando a determinação nesse jogo e o mínimo de erro pode decretar a vitória de um ou de outro vontade acredito que os dois vão estar igual agora o erro errar o mínimo possível isso a gente não sabe isso a gente não sabe porque bom ninguém sabe se um time vai entrar bem vai entrar mal mas eu acredito em um jogo muito parelho e não descarto o empate não vou falar da segunda partida está longe mas eu não descarto o empate mas é um bom jogo e eu espero que seja bem jogado apesar de eu achar vai ser um jogo muito pegado e esse jogo pegado pode favorecer o Atlético Paranaense para sair com o resultado que lhe favoreça na segunda partida Magalhães você acha que quem vai vencer cara essa partida se fosse na arena na Menda Baixada eu ia falar a mesma coisa não tem favorito nem aqui e nem lá que vença realmente o melhor e que a arbitragem não atrapalhe esse foi o pré-jogo cumprido de 30 minutos de Flamengo e Furacão um grande abraço até mais valeu tamo junto fui tchau 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 Obrigado.